oi 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 olha quem voltou é a coelhinha olha quem voltou ó uma coisa aqui ó já gastei minha barra parabéns é uma coisa que eu fiz sozinho foi só eu perdi para mulher e eu fui comprar os itens ó coisa que eu fiz sozinho em casa jogando sozinho chorando eu limpei a loja praticamente não é essa menina não ela tá temporária porque a a menina que a gente só lembra do jogo a menina que a gente tá eu achava que tinha cabelo rosa mas ela é porque a gente tava enfrentando ela ela subiu né a gente tava isso a gente tinha vindo pra cá nessa área bonita aqui e salvou e tinha isso e aí tava eu tinha perdido pra ela aí eu desisti eu falei ah não vou conseguir então a verdade nunca dita agora ó agora eu comprei uns itens eu sou os peitos de frango ali atrás ali tá ouvindo essa musiquinha é uma soneca é uma musiquinha pra mim tá com música ali ó acho que tá ouvindo a música aqui ó aí vai dar o menino ó menina ai ó próximo bugado né ah tá bom acabar com nossa vida aí vai acabar com minha vida pra sincronizar é um negócio aí ele vai vai dar o menino vai lá continua lá te perdoa Daniel só com uma condição você já sabe qual é é qual é a condição me fala eu quero ouvir assistir One Piece que mais depois de One Piece e depois mais One Piece vai lá perde a hora de dormir é qual é o Daniel você conseguiu Robby ele é tipo suado pra caramba é ruim tomar um batso assim do Daniel é tipo um daninhozinho aqui ó eu tô sem tô sem orb pra gastar na faena se eu tenho nada é que é que eu fiquei gastando da eu fiquei gastando aquele banner kit eu tinha um os te parece Eu vou passar tudo nisso, eu vou passar tudo nisso Eu vou passar tudo nisso Na verdade eu consegui o Ryoma, eu queria o Ryoma mesmo O que eu quero conseguir? Entendeu? Entendeu moço? Entendeu? 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 Eu vou derrotar essa fase Só para conseguir um orbe Porque ai eu posso fazer uma invocação Entendeu? Entendeu? Entendeu né? Entendeu né? Vai invocação no peru também Eita Eu gosto Eita Eita E aí galerinha E aí galerinha do Youtube Prontos para mais uma banheira Banheira de Nutella Tá pronto? Tá pronta Não dá Ficha, orme Deixa eu apertar na orbe Não, não Não sei Não quero não Deixa eu apertar na orbeira Ah, eu vou fazer do Zelgis Eu quero saber dessa varia Você conseguiu ela? Sim, consegui Ela foi tipo a primeira que eu consegui E aí é vermelha Quer ver que não vai sair não do ele mesmo Deixa eu Nossa Nossa E a gente tem 3 Vai Dioguinho Ae, Dalião perdeu Esse chefe é difícil Zelgis Sabe quando sai a poeirinha Vai ser de 3 estrelas Vai ser de 3 estrelas Quando não sai a poeirinha É menos de 4 estrelas Ai que legal Então faz um pum Eita Sabia disso Dioguinho? Não, porque eu sempre aperto antes Não, eu gosto de ver assim Fica na emoção Bicho Fica na cara Eu queria os Zelgis Eu consegui esse crôme Marido E o Kudori Mas é isso É isso Isso é tudo pessoal Essa é a infância demais. É sim. Até que eu decorei tudo. Mano, eu lembro que eu colecionava os Tazo, mano. Essa Shuriken aí, tio. Mas sinceramente, mano. O Alien 2 era muito legal quando era o que era. Ó, não vou falar nada não, mas os desenhos de Gigant era muito melhor do que o Jindu. Não é por nostalgia não, viu? Os desenhos de hoje em dia é mó estranho, mano. Tem uns desenhos mó visó. Tipo... Que desenho que a gente avisa, né? Porque eles fizeram meio que um remake, assim, que hoje em dia. É, Thundercats. É, Thundercats, viu? Viu o remake de Thundercats? Só a imagem de, tipo, promocional, assim. É muito estranho, ué. Tipo, que desenho é isso, mano? Parece... Uma versão muito, muito, muito piorada de... É o Jovem Chitanz. O primeiro Jovem Chitanz era mó legalzinho. Por que estragaram? Eu via o primeiro Jovem Chitanz. Eu via também. Não sei por que esses Jovem Chitanz. É difícil esse barulho. Não tava preparado pra... Tentar esse Shuriken. Preparar seu coração, menino. Jovem Chitanz. Vai desbloquear o celular. Ah, para, Jovem Chitanz. Tudo do Daniel é um raio. Eles fizeram, tipo... Mano, você tá com um chupão aqui, Daniel. Conta da onde foi esse chupão. O chupão do mosquito, né? Não. Isso aí é chupão de... Oh, Daniel, hein? Não é picador isso aí? O Daniel tá com picador aí. Então, onde é esse chupão, Daniel? Daniel, fala logo. Daniel, no faca, os meninos lá da sua faculdade abusaram de você, Daniel. Pode falar, Daniel. Daniel, fala que eu vou lá. Eu dou uma surra neles. Concentrado aqui nesses trouxas. Pode falar, Daniel. Eu vou lá bater. Eu vou bater neles lá. Pode falar. Quem fez bullying com você dessa vez? Não fui eu, né? Fui eu. Fui ou foi o Dioguinho? Pode falar, Daniel. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Fala, tio! Você tá errado. Você vir na delegacia da mulher. Prestar queixo. Você tem que falar com a diretora. É. Por isso que essas coisas continuam, Daniel. Porque são pessoas que nem você que ficam caladas. Eu não sei se foi numa case, mas eu lembro que tinha uma coordenadora. Que a gente tinha dado um rapeligo meio mal pra ela, assim. Eu acho que foi numa case. Show kit? É. Poxa, é engraçado essa... Por que show kit? Não vou falar por aqui, porque é meio... É meio mal, assim. Eu não vou falar. Me fala logo porque é show kit. Depois... Não, fala no vídeo que eu falo. Mas é... Não pode falar no vídeo. Por que que é show kit? Ai, meu Deus. Mas é meio... É criativo. Eu tenho que admitir que foi cri... Quem inventou foi criativo. Quem foi que inventou? Fui lá. Fui lá. Eu lembro... Mas eu acho que ela... Eu entrei na oitava série, né? Eu acho que ela era a do sétimo série. Meu assassino, né? Eu só ouvi falar de vocês. Que existir. Tô com dor de cabeça. Alguém me dá... Remedinho na boquinha. Mas eu me concentrei tanto, assim, no Pokémon. Que... Eu... Eu... Eu bati tanto no Pokémon Let's Go Pikachu no... No vídeo de... Nas opiniões. Lá que eu tô com dor de cabeça, né? Só de pensar nesse jogo aí, de Jane Woodard. Nossa, meu. Você não tinha uma de verdade. É... Ela... Eu ia dar muito dano. Meu Deus, menino. Esses buffs dela. Milhões de danos. Exato. Pelo jeito, esse episódio só vai sentir derrota. Você tá com 25 de vida. Opa! Mais uma, galera. Isso que eu aumentei minha vida. Como se eu derrota ela? Uma habilidade ou tem uma técnica super que eu acho? Eu não sei. E na... Você já derrotado? Não nessa dificuldade. Uma habilidade ou vida. Uma habilidade ou vida. Que dificuldade você derrota? Mais feliz que essa. Bom... Bom... Você já fez a super difícil? Não. Jogou a super difícil? Nem tentei. 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 A ideia de estar falando dos desenhos animais. Fizeram também, recentemente... Quanto recentemente? Mas faz um tempinho que fizeram tipo um remake de... De... Meninas super poderosas. Também é estranho pra caramba o desenho. O estilo do desenho. Ah! Também teve um remake aí de Pokémon, né? É estranho pra caramba esse jogo. O Ash todo zoado. Um negócio meio... Sei lá. O Pikachu que não evolui. O Eevee que não evolui também. Ainda bom que ele não evolui só e não evolui. Você viu, mas... Nunca viu o Ash tá com o cabelo tipo... Pichain. Sai múltiplo. Tipo... Você tem que ter a ver com o cabelo pichain. Ah não. Mas o cabelo dele era aquele tipo... Lício meio espetado. Agora ele tá tipo... Pichain mesmo. Mas o que? Mas o que aconteceu? Aí é por causa da temperatura do local. Da área, né? Praia, assim. Aí o cabelo dele... Ficou arrebento. Ele fez um reset em tudo, cara. Aí ele ficou meio arrebento. Até no corpo dele. Ele virou uma criança de novo. Ele era adolescente e virou criança de novo. Tá na escola de novo. Não. O legal é que em um dos episódios ele fala... O que que é uma escola? Eu ficasse tipo pensando... Ele foi fazer... Ele fez um intercâmbio. Ele tá no intercâmbio. Ah não. Irasco. Arora! 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 Ipsh... Acabou a jogo. Eita! Arora! Pelo que eu vi, num dos previews do episódio, vai ter agora luta... Vai ter... O Blas Cefalon. Que vai lutar contra... Não liga o ventilador Por que você tá ligando o ventilador? Oh menino Já tá meio friozinho, menininha Quer matar a gente? Ah, Jaguinho Tá frio, menino Aí tá tipo Vai ter o Blasefalon Que é um outro bicho estranho pra caramba O quê? O que você tá falando? Desculpa Quer ouvir uma preview de um episódio Que vai ter aí de Pokémon Sem imun que vai aparecer o Blasefalon Que vai lutar contra o Zerkytrip Blasefalon é aquele palhacinho que explode a cabeça Contra o Zerkytrip É outro esquisito aí Pokémon, anime tá dando é preguiça Eu não vejo mais nem ferrando Só vejo se a Serena voltar Volta Serena Nunca mais Com todas as meninas Com todas as meninas do Ash Vot Serena Nossa, mano Eu gostava de ver O XY Agora eu fico tipo Nossa, como pode mudar tanto né? Por que as pessoas gostam da Serena? Porque ela é legal Porque eu não vejo muita Personalidade nela Não Não, tipo Assim, eu gosto da Serena Porque eu acho o design dela legal E eu acho tipo Eu achei mais legal depois de ela cortar o cabelo e tal De design eu prefiro a Dawn Ahn Fora que Ah tipo, ela é diferente Ela não sabia o que queria fazer Geralmente o pessoal tudo já sabe A May não sabia o que fazer A Dawn não sabia o que fazer da vida Não sim, mas tipo Logo Eles já descobriram Ela não descobriu Tipo Ela termina a saga Sem saber o que quer fazer Tipo Ela só quer fazer Isso é uma coisa positiva Ahn, mas é diferente Ela só quer fazer as pessoas felizes Tipo Ela é uma boa menina Como Ela foi lá fazer os contextos ruim Mas ela não quer ser uma contextos Falando desse jeito não parece muito legal né E fora o chip mano Ela falou com a menina que falou lá Que falou do Ash Joguei esses chip ai É filho Joguei esses chip ai Melhor parte Melhor parte Então tem que namorar E se ela não quiser casar hein Não é caso sim Não é caso sim O Ash não liga pra ela Os produtores já falaram Que tipo Quem sabe no futuro Já falaram tipo Que se fosse pra casar Ela ia ser com ela Ela Ok Já já Falaram nada É falaram sim E se o Ash não tinha que casar Você vai casar com quem O retardado? Com Misty? Com as viúvas? Que Pokémon não é jogo Não é anime de casa Vai 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 casar sim Vai casar sim Vai casar sim O Ash vai casar com o Pikachu Claro Porque ele gosta de pica Eeeeeee Você acha que não? O menino não tá nem aí pras meninas? Isso chama outra coisa né Esse chão é personagem dos Pokémon esmeralda randomizando Bicho Aeeeeee Aumentou seu ataque Eu nem sei porque eu tô pegando essas coisas Mas eu não vou vencer do chefe É bom né É bom né Pegar essas coisinhas Ai ai Aumentou sua vida Aumentou sua vida Aumentou sua vida Você acha que é assim que você pode ficar enrolando no jogo? Tempo é dinheiro Você acha? Você tinha que ver eu no Zelda Terminando o jogo mega rápido O outro lá o Cuphead também Se não fosse o Doug Você nunca vai inserir o Cuphead Eu fui no Zelda sem morrer nenhuma vez Porque aqui é velocidade Ai você quer ficar matando o tempo Você quer ficar carregando o time inteiro Você quer ficar matando o tempo Cansei dessa vida de ficar carregando o time Tá me entendendo? Tá me entendendo? Eu não sei Eu correndo com o Seren Kagura E não morrer nenhuma vez também Pra você ficar nessa frescura Não dá A frescura é minha Eu tosse do jeito que eu quiser Eu te matei Mas eu não sei Frescura 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 do meu mijo na sua cara Olha Ficou meio sacanagem Jesus Isso Isso Essa coisa obviamente que você vai ficar soltando É Eu peguei Eu tinha uma insígnia aqui Quando eu tiver usando 10 insígnias Toda vez que eu to mudando eu dropo esse coração verde Esse Coisa verde A cenoura verde O que é essa cenoura verde? Quando ela encosta no inimigo eu recupero vida É bom Ó você pode notar Eeeeh! Suicidio! Ó, vou deixar encosta em mim. Ó, dropou. E recuperou meu lindo. Olha só! Mas apesar disso, você não foi o suficiente pra... Derrotar o chefe. Infelizmente. Fazer o que, né? Pessoa boa é outra coisa, né? Claro que tem vocês em jogo 100%. É... É... Eeeeh, esse é puro de coração. Já estou me arrependendo de... Se não é puro de coração, é isso que dá. Se não é tipo o Goku que é puro de coração? O Goku não é puro. Como ele é lá novenzinho então? Ah, ele é... trapaceiro. E responde. Goku trapaceiro. Isso é prova que ele tem um coração puro. Ah, sei lá. Gohan, mano, aquilo... Doopendo, aquilo... É uma festa. Até o Vegeta. O Vegeta é kawaii. Deixa eu falar que o Vegeta não é kawaii. Aquela no vasco que eu peguei. Ih, está ficando escuro, hein? Shhh... Está na hora de nini. Niii... Ficando escuro, hein? Ovo! 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 As patas procurando. Vamos ver os notas. Está perto ali, está perto do... Próximo episódio, hein? Tudo bem, vamos... E o que o Daniel fez? Nada. Nada, 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 nada... Não tem nada pra fazer nesse... Nada, nada, nada... Esse coelho gigante... O Daniel não fez nada... Só apanhou, só apanhou, só apanhou. Só apanhou. Você não vai chorar não, Daniel? Você chorou, você apanhou, viu? É por isso que depois você tira oito nas provas aí... Chora... Porque você não é capaz de tirar dez... Ou 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 vai tirar dez... Vai tirar dez, não vai conseguir... Vou sim... Pode chorar, Daniel. Pode chorar... Muuuiemeh... Pega cogumelo, Pega cogumelo feliz... Aí você ficando meio moiadão Você ganha poderes extras... É aqui... Uiquéééééééééééééééééééééééééééééé. Eita que isso XVPN. Umas est Caleb se seguindo Xroots. É que eu matei os bichos Muito errado ai óh menininha Muito errado. Eu tava olhando nesse mapa aqui, tá estranho E tem um lugar pra ir pra cima Mas eu não sei como eu desço Vou tentar descobrir um mistério E eu acabo que eu saio de estar aqui do lado Vai lá Vamos resolver essa mistério Que estranho Que estranho Quer dizer, não tem nada em cima Então qual é? Qual é a elígima? Sei lá, o mapa tá estranho É, agora é culpa do mapa Mas não parece que tem uma Portinha por acima O trabalhador ruim culpa as ferramentas Agora é culpa do mapa Agora é o mapa Agora é o mapa Opa! Passua Passua com esse prazer aqui Eu não vou embora Adeus Praço episódio Eu vou ter minha revanche de novo Mais uma vez? Só mais uma Eu vou perder rápido Eu vou perder rápido Nossa Eita pra que ele me levantava Tudo bem Os buffs, os buffs Essas rola aí Essas gank Dando na grama Eu não sei Tá currada, velho, tá currada Olha o dano que eu tiro Vai ser normal Por intimidade Porque ela tem uns buffs de dano Eita O que é aquilo pra você, Júnior? O que? Rapaz Eu não vou falar não O que é isso pra você, Júnior? Não é anel Mentira Não era anel não Tá doido O que é isso pra você? Nossa, era um gato com uma folha em si Era um pokémon Um sabonete Não é um relógio aquilo ali É um sabonete Não, é um relógio dos ponteiros Tira dos ponteiros Tira dos ponteiros Tira dos ponteiros esses números ali Tem que eu digitar nada Aquilo era um pé de rato Mentira, era um sling aqui É um sling do ussop, não sabia? Só é verde do ussop 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 Ussapum Ussopgum Mano, Dené, você nunca conhece essa mina, velho Olha o tanto de ponte você tirou nela Ussopgau Não, mentira Achei ele engraçado Mas... Você disse que ele deve ser o pior dos boletos ali Mais chato É nada, tio Agora, agora não O que quiser Mas ele era um dos mais fracos Não, eu falo mais chato Mais frosta, mais inútil Quanto era fraca pra caramba Meio merda Quem é que fala assim Ai... Tu bando de chapéu de palio Meu preto é um sling Tem bastante gente que fala hoje em dia Antes de uma certa saga Anami era ruim pra caramba Mas só serviria como navegador Pra guia, desculpa É uma saga que eu não vou falar Porque eu não ia spoiler É uma saga que o Ussop consegue umas coisas Que ele constrói uma arma Pra Nami Ai que a Nami começa a ficar meio boazinha A gente já sabe que o Rumor quer ver É segredo, né? É segredo Pó Pó Mas eu não parei isso Eu sempre lembro pra ser um compiladão desses negócios Nessa luta aí, meu Ô meu Ô meu Tem um truque, eu só não lembro qual que era Aqui Nossa, tá É só pesquisar assim Igual a gente no Cuphead Que a gente só pesquisou e derrotou de primeira Ai meu Deus, o Reborn tá me atacando Ah não, o Reborn não Saladinha, maldito Aquela guia do King 10 Que a gente só pesquisou uma vez E já venceu de primeira O truque é me curar Eu não tinha me curando Agora eu me curei Você me curou por quase nada, menino Antes você tava com 190 Eu não sei o que a gente faz no próximo episódio Eu não sei o que a gente faz no próximo episódio Tá bom, Garela Até Tchau 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 Tchau